De fora os endereços. Tony, o assunto de hoje, o que tem para hoje é o aniversário do Porto de Paranaguá, que como a gente vem falando desde o início do programa, fez 88 anos então na última sexta-feira. Este é o nosso gigante de aço e de tecnologia também, sem falar na economia, o orgulho aqui do nosso Paraná. O terminal segue como referência, gente, no Brasil na exportação e também na importação de cargas e mira o foco no futuro para avançar como o hub logístico da América do Sul. E para isso, a empresa pública aposta em grandes obras que vão ampliar a capacidade de movimentação de cargas e atrair novos investimentos que vão gerar emprego e renda para todo o litoral do Estado. Entre as grandes obras em andamento está o projeto Caes Leste, também chamado de Moegão. Em fevereiro, o governador Ratinho Júnior, Tony, ele anunciou as obras da nova Moega Ferroviária. Com investimento de R$ 592 milhões, o projeto vai centralizar a descarga dos trens que chegam ao Porto de Paranaguá e ampliar também a participação do modal ferroviário. Os portos paranaenses também estão se preparando para levar a leilão agora, este ano, em 2023, quatro novas áreas, a par 09, de 26.576 metros quadrados, que é destinada à movimentação e armazém de granais sólidos e vegetais. Também a par 14, esta com 49.841 metros quadrados e a par 15, com 38.859 metros quadrados, que estão localizadas a leste e que são destinadas a movimentação e armazéns de granais sólidos e vegetais. E tem ainda a par 03, que ainda está em fase de estudo, com 38 mil metros quadrados e que será destinada à movimentação e armazenagem de granais sólidos e minerais, principalmente fertilizantes. Com novos arrendamentos, aí os investimentos privados já previstos pela autoridade portuária, ou seja, o nosso porto, podem chegar aí, Tony, a 3 bilhões de reais nos próximos anos. Então, a gente vê aqui essas imagens, por exemplo, é o nosso gigante de aço, realmente que traz muita economia, muito emprego para toda a nossa região. E a gente fica feliz em saber de todos esses investimentos, Tony, porque, de fato, a Paranaguá, a cidade como um todo existe e muito se deve ao porto de Paranaguá. Você que tem acompanhado o Intermodal vê esse crescimento de pertinho também, fora daqui de Paranaguá. Exatamente. A importância da participação do porto nesse evento. E é legal, Tony, você falar disso, porque muitas coisas que a gente vê lá na Intermodal e que a gente traz aqui nas reportagens que a gente produz lá, sobre as novidades, o que o setor traz de novo, a gente vê empregado aqui, no nosso dia a dia, para a gente ver, de fato, como existe essa preocupação de inovar na tecnologia, na mão de obra, para que a gente possa otimizar os nossos trabalhos por aqui. Exatamente. Muito obrigado. Era o que tinha para hoje. Tá bom? Vou deixar a propaganda da Elio para você hoje, tá bom? No final do voz. Ah, tá bom. 18h40, Litoral Urgente, com esse moço aqui, apresentador mais elegante.